Se eu pego pra falar de meta e vivências na vida Acelera na nave, inova alguns flashes na mente Forgo mais do que imaginava, olha só quem diria Só reparar e analisar, bolar um futuro à frente Quase que eu parei de tentar, né? Mas tava ali, tá tudo no teu nome Fazer a luta fluir, tá tenso a acreditar, né? Mas segue assim, cada passo no escasso me fez buscar mais por mim É, Louis V, vou de Armani lá, lá na vestimenta pra sair Do Colômbia subindo, eu me sentindo no Havaí De coração partido, mas não vai passar batida Eu deixo a bandida subir, é De Louis V, vou de Armani lá, lá na vestimenta pra sair Do Colômbia subindo, eu me sentindo no Havaí De coração partido, mas não vai passar batida Eu deixo a bandida subir, é A quadrilha de porra sem teto cortando o vento Quero ver alcançar Depois ela bota que eu passei veneno, cês não tava lá O jogo da bandida que magicamente Consequentemente nós joga o seu jogo Mas te faço uma pergunta, cê vai e aguenta Então já que você aguenta Se prepara foguente Ela pede na cara Aquela que gosta da marca na bunda A bandida é treinada na lábia Gosta que o maciçado bate na sua cara Gosta da minha pegada e de fumar um Foi uma reviravolta pra quem tinha nada Hoje nós caiu pra pista Se eu pego pra falar de meta e vivências na vida Acelera na nave nova, alguns flashes na mente Forgo mais do que imaginava, olha só quem diria Só reparar e analisar, bolar um futuro à frente Quase que eu parei de tentar, né? Mas tava ali, tá tudo no teu nome Fazer a luta fluir, tá tenso acreditar, né? Mas segue assim, cada passo no escasso Me fez buscar mais por mim, é Louis V, vou de Armani Lala na vestimenta pra sair Do Colômbia subindo, eu me sentindo no Havaí De coração partido, mas não vai passar batida Eu deixo a bandida subir, é De Louis V, vou de Armani Lala na vestimenta pra sair Do Colômbia subindo, eu me sentindo no Havaí De coração partido, mas não vai passar batida Eu deixo a bandida subir, é